Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Não é mesmo? Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda O seu caminho eu confio E Deus Porque sou tão pequenino assim Eu vou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo Certo de tudo Porque eu não entenda Porque eu não entenda Eu sei que é o melhor pra mim E o seu melhor está por vir E o seu melhor está por vir Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Vê se é assim com você Vê se é assim com você também Vê se é assim com você também Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é queira tudo Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda O teu caminho eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender 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 Eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu sigo em frente Eu sigo em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Quantas que um arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos Que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes nem sei quantas vezes Meu bom Senhor só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas Que neles se abriram Esse é o peso por carregar O peso do concílio Mas eu não desisto Não vou largar no chão A arca da aliança Pois a marca da promessa Está sobre minha testa Meus pés inchados Dói de tanto caminhar Mas vou ignorar Pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar Pois a força que está em mim Já pode suportar As flores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos A vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu Para morar Por causa disso Já posso suportar No final de tudo Eu vou poder dizer Que lutei Um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Hei de terminar Minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei É o certo qual é Isso acontecerá Até lá não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Sem nós Sendo assim que enfrenta tudo Tornou-se limpo O imundo Excluído Agora é aceitável Fortalece Se o frágil Imaginável É o que ainda se reserva Para os que creem Maravilhas e vitórias Dignas de um rei Então buscarei Quantas vitórias Eu puder e lhe dedicarei Por teu intermédio É que as obtive Mesmo nos dias De crise e dias infelizes Trarei o recorde Que meu Deus vive Não está morto Seu espírito habita Meu corpo Eu estou nele E ele vem por seu campo As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos A preta é bem Eu sou a casa Que ele escolheu Para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições E tripulações Que passam aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há De se revelar As dores do mundo Já posso suportar Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar E ouviu E ouviu E ouviu O grande do ar do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo De Deus com os homens Pois com eles Habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará De seus olhos Todas as lágrimas E não haverá Mais morte Nem tanto Nem calor Nem dor Porque já as primeiras coisas São passadas As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Essa é uma canção Para todas as pessoas Que trazem cravadas Em suas almas E em seus corpos Dores sobre-humanas Pessoas que perderam Filhos prematuramente Pessoas que ficaram Paraplégicas Em acidentes Portadores de doenças Simpura